Olha, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. A melhor coisa que Lula faria era aproveitar essa viagem pra Portugal e arrumar uma casinha lá em Cuba ou na Venezuela. Porque o negócio, cada dia que passa, gente, piora mais ainda. Bom, vamos pros comentários, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Por isso, Juscinéia Loyola, minha amiga, comentou aqui. Que novidade! Não passa o pano, passa o aspirador de pó. Eita, piga! Dois peso, treze medidas. Flávio Dino, inocenta ministro do EGS, ao falar das imagens reveladas pela CNN. Quer dizer, pra Flávio Dino, o G. Dias ali cumprimentar, dar água em apontar o caminho, não fazer nada. Andar entre os meninos lá, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Pra ele, não tem nenhum problema. Bom, valeu, Jô! Governo Lula tentou esconder imagens do chefe do GS no 8 de janeiro. Eita, menino! Cada... É você não, viu? Cada clique é um flash. Governo Lula tá até... Agora, cadê o presidente do país pra resolver o problema? Ó, picou a mula, vazou. Como diz o filme... Eu vou até assistir de novo, gente. Esse filme que eu gostei muito na época. Pode assistir até de novo. Apertem os cintos porque Lula sumiu. O avião... O piloto sumiu. Cara, é incrível. Não, só Lula mesmo pra viajar em meio a uma crise dessa. Isso denota, gente, que eles não tão nem aí com o povo brasileiro, né? Se virem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sino das notificações, marca aí a opção de receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição, Chave Pix, seja aí um patrocinador do nosso canal. Ajude o nosso trabalho. Se você gosta do nosso conteúdo, dê uma forcinha ao canal Brasil Notícias. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos. Aqui o seu comentário é lido e todas as opiniões são debatidas durante a nossa live. No final da descrição tem o link de convite para o nosso grupo no Telegram. Lá você tem todas as matérias em primeiríssima mão. Bom, vamos que vamos. O governo Luiz Inácio Lula da Silva tentou esconder as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto em 8 de janeiro, quando ocorreram as manifestações em Brasília. A equipe do presidente da República negou em pelo menos 8 ocasiões o acesso às imagens que marcaram o noticiário. Eles sabiam que não podiam mostrar, eles sabiam que iam comprometer o governo. E essa saída do GDias agora caracteriza, gente, aquela velha fala que eu tenho aqui. Vai que cola. Eles trabalham no vai que cola. Ó, vamos ficar quietinhos. Se colar, demorra o assunto. Se não colar, aí faz o quê? Tchau e benção. Bom, uma das câmeras... Uma... Uma das câmeras... Mostra o então ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional GSI, Gonçalves Dias, em meio aos manifestantes. O GSI chegou a classificar as imagens como reservadas. Isso significa que, pela lei de acesso à informação, o acesso ao conteúdo seria proibido por 5 anos. Esse processo ocorreu em 1º de fevereiro, quando o GSI emitiu um termo de classificação de informação, TCI, e impôs o grau reservado às imagens do circuito interno do Planalto. Ou seja, em 1º de fevereiro, os caras já... Caraca, mano, depois que... Mano, não dá pra mostrar, não, cara. Se mostrar, vai ferrar com o governo Lula. Não pode mostrar, não. Tá doido? Se gira... 5 anos, ou seja, daria tempo passar esse mandato de Lula e se Lula se candidatasse, um pequim do próximo mandato. Só que aí já tinha morrido o assunto, não interessava mais, aí adeus Amélia. Né? A CNN obteve com exclusividade imagens de câmeras de segurança que mostraram a ação do Gabinete de Segurança Institucional GSI durante o ataque aos três poderes no dia 8 de janeiro em Brasília. Aí tem aqui um Twitter, pra quem quiser ver, tem um vídeo pra todo mundo assistir, quem quiser assistir. Né? Deixe. Bom, um detalhe aqui que a gente acabou de publicar, né? O Nicolas Ferreira, inclusive, pediu agora as imagens do STF, pra liberarem as imagens do STF, pra ver se também não teve ajuda ali do governista. Mas bom, vamos pra matéria. Reportagem do Estado de São Paulo mostra que o documento elaborado pelo governo continha erros. O principal deles, o termo, incluiu proteção apenas das imagens gravadas a partir de fevereiro, o que deixaria as imagens de 8 de janeiro disponíveis ao público. Posteriormente, a Controladoria Geral da União, o CGU, recebeu dois pedidos para que o Planalto mudasse de ideia e liberasse as imagens. O GSI chegou a ser consultado sobre o assunto e decidiu corrigir o erro na classificação de sigilo. Resultado, a proteção das imagens passou para 1º de janeiro de 2023. Aí sim, acobertou tudo. O GSI alegou que não poderia liberar o acesso às imagens porque estava revisando seus planos de segurança. A CGU acatou os argumentos do gabinete e decidiu manter as gravações sob sigilo, embora pudesse determinar a liberação das imagens. O primeiro a cair do governo Lula. O general Marco Edson Gonçalves Dias, ministro-chefe do GSI, pediu exoneração do cargo na quarta-feira 19. A informação foi confirmada pelo Oeste. A demissão ocorreu depois que o presidente Lula convocou uma reunião de emergência com pelo menos três ministros do governo. O encontro não estava previsto na agenda oficina do petista. A expectativa era que Dias fosse exonerado do cargo e não que pedisse o afastamento. Mas não deu certo. O militar é o primeiro-ministro do governo Lula a perder o emprego. O Oeste apurou que Lula se sentiu traído pelo general. O então-ministro teria mentido, segundo a versão do petista, sobre... O que eu falei para vocês? Eu falei, gente, Lula vai descascar o menino. Falei, gente, ó, esse aqui vai virar o bode expiatório. Bé, vai virar o bode expiatório. Tá aí. O que o PT faz de melhor. Usa, usa, usa. E depois, ó, pisa. Vou ler de novo. O militar é o primeiro-ministro do governo Lula a perder o emprego. O Oeste apurou que Lula se sentiu traído pelo general. O então-ministro teria mentido, segundo a versão do petista, sobre as imagens da invasão ao Palácio do Planalto. Tá aí a matéria. Como eu disse a vocês, Lula ia descascar a culpa em cima do ministro. Por quê, gente? Não há lealdade entre eles. Não há fidelidade entre eles. Aí eu lembro agora do Sérgio Moro quando veio a vaza jato. Lembra? Lembram? Quando veio a vaza jato? O que foi que Bolsonaro fez com o Sérgio Moro? Começou a descascar Sérgio Moro? Não, botou a mão no ombro do cara e falou, não, pro campo de futebol, brother. Ó, vem pra rampa. Fica aqui comigo na rampa, aqui lá naqueles eventos da rampa lá. Vem pra cá comigo. Bora, desfila aqui comigo no carro. Isso é um sinal de lealdade. Tá certo? Moro lá na frente, não soube valorizar isso. Mas Bolsonaro demonstrou. Lula aqui, ó. Mal explodiu a bomba, jogou o ministro lá dentro da fogueira. Disse, te vira, fio. Ó, tô saindo de fininho. Eu pedi, você fez porque você quis. Olha, é cada um dos seus problemas. Não é mais meu e saiu de fininho. Já era. Bom, vamos para os comentários, né? Ah, Jussara Helena Souza. Gostaria de ver a chegada. Como foi recepcionado até agora? Ninguém postou nada. Comentou ela no vídeo. Bomba. Pacheco se insurge pela primeira vez contra o governo Lula. Acho que ela deve estar falando de Lula lá em Portugal. Deixa eu ver aqui. Marco Dias. Eu também não vi nada nesse sentido. Também não, Jussara, ainda. Aos militares, bem feito. Desqualificar as Forças Armadas sempre foi o propósito da esquerda. Mas, infelizmente, quem vai sofrer será a população que não votou nesse ditador. Comentou aqui no vídeo. Urgente. Lula promete retaliação contra as Forças Armadas e acusa militares de vazar imagens da CNN. Marcado aqui. Próximo para a gente finalizar. Alex Rocha. Até o momento, só o capacete militar está segurando a porta. Na porta segurando esse rabo de foguete. Se o capacete militar abrir o bico, se o general abrir o bico, o Mula e outros estão lascados. Ele está aí. Já vai em quatro horas já de depoimento do homem. Dois pesos, treze medidas. Flávio Dino, inocente ex-ministro do GSI. Após imagens reveladas pela CNN. Está aí, gente. Daqui a pouco mais information. Fui. Fui.